E meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí para o nosso vídeo de usadinhos, gente, eu amo vídeo de usadinhos, né? Amo assistir e amo fazer também esses vídeos durante a semana. Então, nós vamos iniciar aí com os produtos de cabelo, como sempre, tá? Eu inicio aí com os produtos de cabelo. Eu usei essa duplinha aqui, ó, que é da Natura para cabelos oleosos. Gente, esses dias quente, o meu cabelo tende a ficar um pouco mais oleoso. E essa dupla aqui tem sido a salvação para os meus fios, tem deixado o meu cabelo maravilhoso, né? Já tá com vídeo aí de resenha para soltar para vocês o que eu achei dessa linha, tá? Vocês vão amar, super indico, porque ele é top, gente, é muito bom. Outro que eu usei também nessa semana, gente, fiquei com saudade e usei ele de novo, que é o meu shampoo da L'Oreal, tá? Amo esse shampoo, esse shampoo também deixa o cabelo maravilhoso, deixa o cabelo bem limpinho. Ele trata o couro cabeludo, assim como esse da Natura também trata o couro cabeludo, maravilhoso. Usei também essa semana o Scala, tá, gente, ó, que foi do vídeo de comprinhas, tá? Eu mostrei para vocês que eu estava doida, ansiosa, querendo essa máscara e só chegou para mim, né, aqui agora, na minha cidade. E eu testei ela, vou testar mais vezes para ver se realmente, né, é o que se deu aí no meu cabelo. Não vou, né, adiantar nada e vou fazer um vídeo mais para frente. Bom, meninas, de cabelo foi esses que eu usei. Agora, para o banho, eu usei esse sabonete líquido aqui, gente. Já tá até acabando, ó. Gostei também, né, apesar de eu achar que ele não faz muita espuma, não sei se é porque eu já acostumei que o sabonete, eles são bem cremosos. Então, quando você coloca assim na sua, né, esponja, fica aquela espuma deliciosa. Mas isso aqui, gente, é bem refrescante, o cheiro também é maravilhoso. Usei o meu sabonete íntimo, eu tô usando esse pequenininho aqui de 125ml, tá? Mas assim, eu gosto, é do outro rosinha. Mas esse daqui também tem sido muito bom, esse daqui é com ácido lático. Controla bastante aí o pH, amei. Não achei um sabonete líquido ruim, não, muito bom. Também usei, gente, quer dizer, eu vou sempre, né, intercalando, usei o meu desodorante anti-aspirante aqui, né, todo dia, Rulon. Esse daqui é o de macadâmia. Amo macadâmia, gente. Macadâmia é vida. É tudo. Eu gosto demais dos produtos da Natura que contém macadâmia. Maravilhoso. Então, é, de hidratantes, eu usei, assim, avulso, também não foram muitos, eu usei esse daqui, que é o óleo de argã e óleo de amêndoas. Esse aqui é da Grifos. É bem grande, gente, já tem 500ml, mas não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo, ó, já tá por aqui. E, graças a Deus, eu estou conseguindo aí, né, tá, dando um término, né, um pouco aí nos hidratantes, porque, gente, é muito, tá? Eu tenho muito hidratante, então eu preciso tá usando aí, né, devido validade também, né, gente, tem que... Ah, meu Deus, eu esqueci aqui, ó, eu usei também no cabelo esse produtinho aqui, ó, eu tava esquecendo, ele tem 10 benefícios maravilhosos pros fios, tá? É, eu até disse que ia trazer uma resenha sobre ele, pra falar mais sobre ele, se eu gostei, se eu não gostei. E tenho que colocar ali no meu caderno, no meu roteiro, tá, gente? Que eu tenho que fazer um vídeo desse, é, produto ali pra tá trazendo pra vocês também. Ele é ótimo, maravilhoso, principalmente pra quem tem cabelos finos, tá? Ele não pesa, ele é muito bom, tudo de bom. E eu tenho que fazer, gente, um roteiro, que senão eu acabo esquecendo dos vídeos, tá? Vamos ver aqui de hidratante mais, né, o que eu uso. Então, mais um hidratante aqui, que é o Irresistível e Poderosa Pink, né, Flores, que é esse daqui da Avon, cheirinho bem gostoso, né, suave. Foi o dia que eu usei só pra dormir mesmo, porque eu tava com um pouco de dor de cabeça, então eu passei somente ele mesmo. Bom, gente, essa semana de duplinha, também usei esse maravilhoso algodão, todo dia, da Natura, juntamente com o Body Splash. Gente, isso aqui ficou na minha pele de uma forma tão forte, que eu cheguei a espirrar muito. Mas ele fixou na minha pele, eu usei, assim, já era tarde e, acreditem, no outro dia, quando eu acordei, eu ainda estava exalando o cheiro desse Body Splash de algodão. Maravilhoso, gente, muito, muito, muito bom mesmo, muito top. Amo esse Body Splash de algodão, juntamente aí com o hidratante, ficou perfeito. Também usei de duplinha, né, o mertilho, opa, quase derruba aqui, o mertilho e framboesa, juntamente com o seu Body Splash mertilho e framboesa. Gente, esse aqui tem um cheiro tão gostoso, hum, tem esse cheiro, assim, adocicadinho, que no final dá um azedinho tão gostoso, um azedinho tão delicioso na pele. Hum, isso aqui é exalto, tá, gente? O dia que eu usei também, eu recebi elogios, né? Toda hora alguém fala assim, nossa, tá cheirosa, e eu só tinha usado ele. Não tinha usado um perfume, assim, bem forte. Simplesmente, é, tava com ele, tava recebendo elogios. Bom, também usei, nessa semana, esse lindinho aqui da Fiorut, ou Fiorussi, né? Que é, é, inspirado aí, né, no Chuchu Vip Rosé. Esse daqui é o Noite Rosé. Maravilhoso, gente, o cheirinho delicioso. Esse daqui também, na minha pele, eu já vi, né? Vídeos aí, de meninas que falam que ele não tem uma boa fixação. Mas, gente, na minha pele, esse perfume é perfeito. Ele tem durabilidade, ele fixa, e as pessoas sentem o cheiro dele na minha pele, né? E me perguntam qual perfume eu tô usando. Muito bom. Também usei esse Body Splash aqui da Avon, da Aqua Vibe. É o Chipre. Delicioso, cheiro fresco, cheiro herbal. Usei pra dormir, tá, gente? Cheiro, usei pra dormir, que é maravilhoso. Muito bom, bem refrescante. Outro Body Splash ainda da Avon, que já tá acabando, gente. Eu gosto tanto desse daqui. É o das... Dasmasco. Ai, gente. É o damasco e grapefruit. Esse daqui é muito gostoso, gente. Esse daqui é bem forte, né? Dá pra sentir, assim, o cheiro. Às vezes é um pouquinho, né, sintético, mas dá pra sentir, assim, um cheiro bem gostoso aí, né? Da grapefruit, bem forte. Eu amo esses cheiros, assim, cítrico. Gosto, sim. Maravilhoso. Também fiz uma duplinha essa semana do Diva Eudora, né? Esse daqui, que tem um cheiro aí gostoso de caramelo. Juntamente com esse Eudora Kiosmi Nude Caramelo. Então, gente, ficou perfeita essa combinação aqui, ó. Deu o que falar. Muito cheirosa, né? Exalou e fixou bastante. Gente, uns vídeos atrás aí eu falei, né, que esse perfume aqui quase não aparecia na minha pele. Agora, gente, ele tá perfeito. Tá aparecendo na minha pele, né? Tá fazendo muito bonito aí. E sem falar nas combinações, se você combinar, né, certinho aí o hidratante com o perfume, vai ficar perfeito. Vai ficar aí um cheiro maravilhoso, tá? Também usei essa semana o Egeo Bomb. Né, tava com saudade de sentir esse cheirinho, né? Bem gostoso. Ele é um hidratante que já não tem mais aí. Tá muito aí o cheiro, tá, gente? Da minha filha, que ela usava muito. E não tá morando aqui comigo mais, né? Casou e foi morar pra um pouquinho longe de mim. Inclusive, né, a gente tá com muita saudade. Então, vamos lá. Continuar aqui no vídeo. Usei o Brilhe. Esse cheiro fresco, gostoso. Também. Gente, se vocês quiserem, assim, resenha, ou quiserem que eu fale de algum perfume aqui, se mais detalhado, é só deixar aí nos comentários o que eu trarei pra vocês, tá? Inclusive, tenho até anotado alguns, né, que algumas meninas têm pedido. E essa semana eu vou estar liberando alguns aí, tá? Então, tem esse brilho aqui que é maravilhoso, muito bom. Nada bobinho. Um cheirinho fresco, gostoso. Também, gente, usei ainda da Jequiti. Esse é o brilho, framboesa e pitaia. Esse daqui é gostoso. Tem um cheirinho adocicado. Tem um cheirinho que fixa também na pele. E fica muito, muito, muito top. Ainda da Jequiti, eu usei esse bebezinho aqui, gente, maravilhoso. Tem um cheiro floral. Delicioso, gostoso. Me fez lembrar um pouquinho aí o Pur Blanca tradicional. Também usei da Avon, esse Petite Attitude. Também, né, já tá aí a resenha pra soltar das minhas impressões sobre ele. Usei também o meu pink, né, vodka pink, que eu amo esse perfume aqui, gente. Esse perfume é maravilhoso. É um perfume fresco. É um perfume, assim, que fixa também na pele, exala, mas não é aquele perfume... É, cheguei chegando, mas é um perfume, assim, aconchegante, que vai ficar ali com você, que não vai te largar e vai te deixar cheirosa, né, sem, assim, aquela bomba. Mas vai estar ali com você pertinho. E eu saí com ele, gente, num dia, assim, bem quente. Eu acho ele, assim, com esse cheiro fresco. Chega até a remeter, assim, um pouquinho de cheiro de hortelã, de pasta de dente. Ele é muito gostoso. Ele é um perfume, assim, que eu quero ter aí, sim, o original. Eu acho, se eu não me engano, ele é inspirado no... Eu vou deixar, gente. Eu não tô lembrada agora. Vou deixar passando aí qual a inspiração dele. Eu amo demais esse perfume aí. Muito bom. Também usei o Pur Blanca Noite. Gente, que perfume. Perfume que ficou, que fixou, que, assim, exalou demais. Um perfume que a todo tempo estava presente e estava ali falando, ei, tô aqui. Ei, tô exalando. Gente, maravilhoso. Perfeito. Então, eu gosto muito desse perfume. É um perfume que não é bobinho e que não vai te deixar e nem te largar. Outro também, né, por último, não menos importante, é o caiaque, que eu gosto bastante. Tem bergamota, né, na sua nota. Eu amo essa nota de bergamota, de nota, assim, saída que sai cítrica, né, e depois vai, assim, acentuando um cheiro mais gostoso. Gente, eu amo o caiaque tradicional. É, já usei há muitos anos, há muito tempo atrás. E continuo aí com ele. Eu não enjoo, não deixo ele, não largo ele. Ele é maravilhoso. Então, gente, os usados da semana foram esses. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau! Tchau!